Você tem o podcast Recomeçar, e nós temos uma música chamada Recomeçar, que tem uma história também bastante incrível. Eu e o Écio, éramos só dois, não tinha ainda o grupo vocal União e Harmonia. Nós somos convidados a cantar em Santo André, no Centro Espírita Joana de Ângeles, onde o Divaldo, cada vez que vem ali, ele sempre visita lá, tem o nome da protetora dele. E fizemos uma apresentação, e o pessoal gostou. Aí eles convidaram nós para uma noite da pizza. Eles iam fazer lá na sede da Guarda Mirim, de Santo André, e convidaram a mim e o Écio para a gente ir cantar lá. Aí eu falei para o Écio, Écio, olha, não fica assim muito feliz aí, porque nós vamos lá cantar, a turma quer comer pizza e bater papo, em volta das mesas lá, que vão conversar, ninguém vai ligar para nós. Mas fica tranquilo, vamos atender o pedido, é um convite que estão fazendo? Vamos lá. E nós fomos lá. Aí, chegando lá, uma moça loira chegou para mim e falou, nossa, que bom que vocês vieram aqui, eu assisti vocês aqui semana passada e tal. Ah é, tal, tal. E ela me apresentou o marido. Um homem enorme, de, sei lá, 1,90 e alguma coisa, pesando 184 quilos naquela época. Olha, esse aqui é meu marido. Ah, muito prazer, eu sou o Roberto. Ele falou, eu sou o Abel. Tá bom, e eu olhava para cima, porque ele era muito grande para mim, né? E aí, conversando com o Abel, eu apaguei. Apaguei. Aí, de repente, quando eu volto a mim, ele estava olhando assim para mim, bravo, né? Por que que você me falou isso? Aí, eu tremi na base, né? Falei, como assim? O que que eu falei, seu Abel? Você falou para mim que vai fazer minha cabeça pela música. Falei, seu Abel, estou conhecendo o senhor agora. Nesse momento, eu nunca teria essa pretensão. Nunca vi o senhor. Me perdoe. Eu falei, mas eu me senti sumindo de mim. Será que foi o meu protetor, o seu protetor, ou alguém? Eu não falei isso. Me perdoe. Ah, eu não quero saber dessas coisas. O senhor não é espírita? Não, não, ela é. Ela é, eu não sou. Não quero saber disso. Bem assim, grotesco, como é que eu diria, né? Bem... Ríspido, né? Ríspido, é. Grosseiro, né? E tudo bem. Aí, conversando ainda mais um pouquinho, ele falou, aqui em Santo André, eu moro na Vila Assunção, perto do Clube dos Alemães. Eu falei, ah, eu acho que eu sei onde é. Tá bom. Ficou por isso mesmo. Fizemos a nossa parte, acabou a festa, vamos embora. Dia, um ou dois dias depois, eu recebo uma entidade que chegou pra mim e falou, eu vou te passar uma melodia, você a subia ela, grava no teu gravador, depois você faz uma cópia numa fita pra você dar pra aquele Abel. Abel, no dia eu falei, Abel, eu nem lembrava mais do homem, porque eu fiquei com tanto receio de ele ter sido rústico, grosseiro, né? Abel, aquele grandão que você conheceu, eu falei, ah, não, não me faça isso, eu vou ter que levar uma fita pra esse homem, ele não me recebeu bem, é pra ele que você vai levar. Aí eu falei, ai, meu Deus, seja lá o que Deus quiser. Gravei a melodia subiando, eu só subiei, não tem letra, né? Gravei numa fita e fiz uma cópia, e fui trabalhar no dia seguinte, eu morava em Santo André, trabalhando em São Paulo, no bairro da Santa Cecília, né? Aí, chegou a tarde e eu falei, eu vou procurar a casa desse homem. Aí fui pra Santo André, no bairro Vila Assunção, e falei, e agora? O clube dos alemães, ele tem o portão dele, e ali em volta é tudo cheio de casas, uma grudada na outra. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Onde que eu vou achar esse homem? Aí a entidade falou pra mim, você quer tudo mastigado, né? Por que que você não faz a tua parte e procura? Aí eu falei, meu Deus, tudo bem, eu vou começar a apertar a campainha de tudo que é casa, chega uma hora que alguém vai me expulsar aí, pensando que eu sou um bagunceiro. Apertei a primeira campainha, adivinha? Abel. Apareceu a Gladys, a esposa do Abel. Oi, ué, você aqui, o que que houve? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, senhora. Posso falar com o seu marido? Mas alguma coisa grave? Não, não, eu vim trazer uma fita cassete pra ele. Ah, tá, eu vou chamar. Chamou. Aí, aquele homem grandão, ele veio, ele era pesadão, ele veio andando assim. O que que você quer? Eu falei, oi, senhor Abel, tudo bem? Boa tarde? É, eu vim trazer uma fita cassete pro senhor com uma melodia que tá somente assobiada. Tá, e o que que é pra eu fazer? Eu falei, é pro senhor ouvir, porque passaram pra mim essa melodia. Quem passou? Eu falei, os homens lá de cima. Aí ele olhou. Até hoje eu lembro que ele olhou. Eu falei, os homens são espíritos, senhor Abel. Me passaram essa melodia e falaram que vão passar a letra pro senhor. Como assim, cara? Não tô chegando nessas coisas não e tal. E foi bem bruto, né? Aí eu falei, por favor, leva essa fita. Se o senhor puder, ouça. Quem sabe? Tá bom, vai daqui. Pegou, virou as costas, nem tchau falou. Foi pra dentro de casa. Eu fui pra minha casa e tal. Passado um ou dois dias, tô no serviço. Ah, eu deixei um cartão com o meu telefone do serviço e o meu particular. Toca o telefone lá do serviço, a secretária fala, ô Roberto, tem um tal de Abel aqui que quer falar com o senhor. Eu falei, ah, meu Deus do céu, esse homem vai brigar comigo, né? Aí ele, agora ele falando comigo no telefone, ô Roberto, tudo bem? É, é, tudo bem, seu Abel. Pois não? Então, Roberto, será que você pode passar aqui em casa? Eu falei, não, alguma coisa? Ah, eu quero te falar aqui, quando você chegar, você pode vir? Todo já modificado, todo mais amigo. Desarmado, né? Desarmado, é. Aí eu falei, eu posso levar minha mulher junto? Eu pensei assim, se apanhar um, apanhe os dois juntos, né? Ah, pode, traz a sua esposa, sim. Tá bom. Marcamos para o dia seguinte, fui eu lá e a Mirtes, minha esposa. Conhecemos a família, ele tinha um filho de, acho que de seis anos, uma menina de cinco e uma de quatro. Nos receberam muito bem, a Mirtes foi conversar com a Gladys na cozinha, as crianças junto lá, e eu e ele subimos para o sobrado, e ele foi me mostrar a letra. Ele me mostrou essa letra aqui. E eu lembrei do Assubiu, comecei a subir a música, dá certinho, casou inteirinha, né? Aí eu falei, seu Abel, que coisa mais linda, que letra maravilhosa que o senhor recebeu. Então, Roberto, eu não sei explicar. Foi cinco, nem dez minutos eu recebi isso aqui, eu fui escrevendo isso aqui, saiu tudo aqui, e aí eu vi que cai direto na música que você tem na fita cassete. Eu falei, seu Abel, maravilhoso, parabéns. Eu falei, o senhor falou para mim que alguém falou para o senhor naquele dia da festa que ia fazer a sua cabeça pela música. Ele falou, então, cara, e eu fui grosseiro com você, né? Eu falei, ah, mas tudo bem, sem problema não, o que importa é que o senhor recebeu uma coisa muito bonita. Entrou essa música, Recomeçar, que tem o nome do seu podcast. Ela fez um sucesso muito grande, está no nosso CD Terceiro Milênio, está aqui, acho que é o primeiro aliado. CD Terceiro Milênio, é muito linda. O Abel, que não queria saber de espiritismo, que não queria saber de música, virou espírita, Ficou diretor do Joana de Ângeles de Santo André, passou por uma diretoria lá, fui eleito lá E fez 11 músicas em parceria comigo. Ele recebia a letra, ele botava o papel na minha frente e eu começava a tocar. Incrível. Que legal, que bacana. Ficou 11 músicas em parceria. Em cada CD desses daí, tem uma música em parceria minha com o Abel. Então, e a música Recomeçar? Então, ficou o gostinho aí para todos da história, tenho certeza que vai ter um... Fica à vontade. Ficou 11 músicas em parceria. Ficou 11 músicas em parceria. Ficou 12 músicas em parceria. Ficou 11 músicas em parceria. Ficou 13 músicas em parceria. Só assim é que se cresce, mas o homem se esquece e se afasta de Deus. Ficou 12 músicas em parceria. Ah, são tantos os caminhos que emanam em parceria. Manão de seus ninhos E ninguém sabe onde vai Só o amor é o caminho Que perdão e de carinho Que nos levará ao paz Ah, vamos recomeçar Aprender, perdoar Semear o amor, o amor, o amor Ah, vamos recomeçar A construir nosso lar Junto ao Criador Ah, cada gesto de amor Ameniza a grande dor De um irmão que está sofrendo Ah, às vezes um sorriso É tudo que é preciso Pra que alguém siga vivendo Ah, vamos recomeçar Aprender, perdoar Semear o amor, o amor, o amor Ah, vamos recomeçar Ah, vamos recomeçar A construir nosso lar Junto ao Criador Ah, vamos recomeçar Ah, vamos recomeçar Ah, vamos recomeçar A construir nosso lar Junto ao Criador Ah, vamos recomeçar É só pesquisar É só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita Se ficar alguma dúvida Relacionada ao Espiritismo É natural Procure ler as obras De Allan Kardec Que é isso É só pesquisar